A nossa meditação de hoje vem do Salmo 121 Deus é o guarda do seu povo Erga os olhos para os montes De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem de Deus Que fez o céu e a terra Ele não deixará que o seu pé tropece O seu guarda jamais dormirá Sim, não dorme nem cochila O guarda de Israel Deus guarda você sobre as suas sombras Ele está à sua direita De dia o sol não ferirá você Nem a lua da noite Guarda você de todo mal Ele guarda a sua vida Guarda as suas entradas e saída Desde agora e para sempre Amém Quanta gratidão por esse Deus maravilhoso Que tem nos guardado sempre nas suas asas Olhemos para os montes De onde virá sempre o nosso socorro Esse monte é Deus Que está sempre a nos proteger Quanta gratidão por esse Deus Que nos guarda sempre em suas asas Nesta quinta-feira, 13 de julho de 2017 Pedimos a esse Deus maravilhoso Que esteja sempre ao nosso lado A paz e um bom dia para todos A paz e um bom dia para sempre Asas que tiverem que não sejam Para a paz e um bom dia para sempre A paz e um bom dia para sempre O nosso trabalho para sempre